E aí, jovens! Beleza? Eu sou o Beno Lugo e esteja bem-vindo de volta a mais um vídeo de PR2019 Mobile aqui do canal. E hoje, galera, eu resolvi fazer um experimento aqui, mano. Nós vamos fazer um teste aqui. Na verdade, vai ser um teste, mas vai ser uma coisa permanente, né, mano? Não vou ter como reverter isso. É verdade. Vai ser o seguinte. Essa aqui é a minha nova zaga, né, mano? Do PR2019 na minha conta principal. E aqui tem o seguinte. Eu tenho aqui o Monstro Colibale, tem o Van Dyke também, tem o Manodas. Mas tem um porém, mano. O Van Dyke, hein? Ele não tá full. Então eu resolvi aqui fazer um teste. Pra ele ficar full, falta subir 17 levels do 30 até o 47. E o meu Manodas aqui, né? Ele vai ter o 48, só que tem outro, porém. Eu tenho dois Manodas, mano. Olha aqui o outro. Dois. Aí eu resolvi fazer o seguinte teste. Eu vou transformar um em preparador e vou usar pra treinar o Van Dyke. Pela lógica, pela quantidade de XP que tem dentro desse Manodas, é pra encher o Van Dyke até o talo, né, mano? Pra deixar full. Aí eu fiquei com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha e resolvi testar. Não custa nada tentar, porque eu já tenho dois Manodas mesmo e um já é excelente, não tem necessidade de outro. Até porque se eu fosse juntar pra fazer troca, esperar atirar mais dois Manodas, não ia valer muito a pena aproveitar aqui que já tá full. E vou usar um pra poder upar o Van Dyke. Até porque o Van Dyke, ele é um excelente zagueiro, mesmo estando 30, tem uma boa altura, uma ficha excelente. Vou deixar, opa, vou deixar passando uma print pra vocês aí, pra verem a ficha dele, como tá ele no level 30 aqui, passando agora. E uma print pra vocês aí mostrando ele no level máximo, beleza? Então nós vamos fazer esse teste aqui. Van Dyke em 30, mais Manodas full. Vamos ver aqui qual vai ser o resultado dessa treta, mano. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos aqui, vamos aqui em meu time, jogadores, vamos pegar aqui, ah sim, vamos ainda dar uma desperta. Vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês repararem aqui, o Manodas que eu tô usando, ele só resta um bilhete de contrato. Sendo que esse aqui tem 10, então vou fazer uma pequena troca aqui. E agora eu tô aqui com o Manodas com 10 de contrato, já é um GP aí que a gente vai economizar. Vai dar uma caída no espírito de equipe aí, mas isso é de menos, beleza? Só pra gente não ficar aí, digamos, lucrando o GP. Vamos lucrar um pouquinho de GP com essa façanha aqui. Vamos em meu time, jogadores. Vamos procurar aqui o Manodas que está sem a tarjeta azul, né? Que quer dizer que é o Manodas que não tá no meu time. Temos aqui ele, Manodas com 1 de contrato, beleza? Vamos transformar em... Opa, não pode. Ah sim. Opa, depois da atualização parece que todos os jogadores ficaram com o cadeado de bloqueado, né? Então vamos aqui tirar o bloqueio dele. Bloqueio removido. Agora vamos transformar o nosso Manodas full em preparador. Detalhe aqui, galera, quando vocês forem mexer na ficha do jogador de vocês, confiram aí a ordem dos botões, ó. Continuar está em um lado e cancelar está do outro. Porque infelizmente o youtuber JLTutos foi trollado pela Konami, mano. Ele tava acostumado com a ordem dos botões e acabou que ele foi aí... Recebeu aí uma trollagem da Konami, mas faz parte. Boa sorte aí pra você, parceiro. Você vai conseguir o seu DGA. Então vamos continuar aqui. Transformar o Manodas em preparador. Beleza, agora vamos lá para o treino. E vamos aqui... Cadê? Transformar não. Vamos treinar aqui. Vamos mudar essa ordenação aqui na situação geral. E vamos aqui procurar o nosso Van Dyken. Aqui. Van Dyken 30. E vamos treiná-lo com o preparador do Manodas full, mano. Pela lógica, tem que encher o cara, né, mano? Então, vamos lá. Continuar. E vamos ver se vai encher, mano. Vamos lá ver. Vamos fazer... O quê? Vocês viram isso, velho? Não. O diacho do Manodas full só subiu dois levels do Van Dyken, mano. Não tem condições de um negócio desse. Não tem... Os dois são zagueiros, velho. Olha isso, mano. Só subiu dois levels se o... Eu não acredito que a Konami fez essa sacanagem, velho. Se o Manodas era full, velho. Olha aí. E era igualzinho esse aqui. Acabou agora que o Van Dyken só ganhou dois levels, mano. Como é que o jogador da mesma posição, o jogador sendo zagueiro, tá no level 30. Ele só sobe dois levels recebendo um Manodas full, velho. Um Manodas com 48 levels cheios. Oi, galera. A gente já fez aqui o experimento. E já fica a dica aí pra vocês, mano. Se vocês forem pensar em fazer a mesma coisa, não façam. Eu só fiz aqui porque era um jogador repetido. Não ia ter nenhuma utilidade. A não ser se parar de tirar mais dois e fazer troca. Que isso não faz muita diferença pra mim. Mas fica a dica aí pra vocês. Se vocês pensarem em fazer isso, não desfaçam do jogador de vocês. Porque como vocês podem ver aqui, só subiu dois levels, mano. Então é uma façanha que não vale a pena. Ainda bem que eu fiz o teste só porque eu tinha dois. Mas fica a dica aí pra vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palhaçada aqui que a Konami fez comigo. Mas enfim, vida que segue. Matei a curiosidade, né? Infelizmente não foi de um jeito muito legal. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Bruno Logan. Ficamos por aqui. Um abraço no coração. Até a próxima. E eu fui. Konami, fira da... Um abraço no coração. Um abraço no coração. Um abraço no coração.